Bastidores da Arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Não receio situações que não sejam aquelas favoráveis. Nunca tive o menor problema com isso. A minha vida sempre foi feita por desafios. Sempre, desde que comecei minha vida profissional. Quando comecei, antes de me formar, já casado, com filhos, estudei e cheguei a diversos postos profissionais na vida. Nunca tive receio. Pelo contrário, venci todos problemas de passeio. Hoje estou aqui postulando a presença do Botafogo. Pretendo unir pessoas e fazer uma gestão comprometida com aquilo que nós precisamos. E as situações de natureza complexas, elas são a nossa especialidade. Então, jamais enxergamos esta questão de dívida como uma problemática. Ao contrário disso, enxergamos no Botafogo um mar de possibilidades que, a rigor, se nos der a oportunidade, vocês constatarão que o Botafogo mudará seu rumo. Então, a nossa proposta é uma proposta muito simples. Como é que está o nosso futebol? Péssimo. Há quanto tempo? Olha, talvez há 25 anos. Quem são as pessoas? Os mesmos. CPF, os mesmos. O que acontece? Dança das cadeiras. Dança das cadeiras. Quando surge um candidato novo, com um grupo novo, é vilipendiado, é ostensivamente agredido, de forma impiedosa. Principalmente por essa turma daqueles que fazem parte da situação atual e não querem se afastar do clube. Não querem permitir que o clube suba. Igual um balão, que ele está doido para subir e não deixam o clube. Ficam segurando. Então, é uma situação que nós queremos ser candidato para resgatar o Botafogo, para ganhar um título brasileiro, para ganhar uma Copa do Brasil, para resgatar o torcedor, para receber o torcedor, para ter audiência pública com o torcedor botafoguense, porque nós somos raiz da arquibancada e nós queremos um Botafogo respeitado na federação, respeitado nas federações. A gente só vê vilipendi com o Botafogo. Botafogo é achincalhado, os árbitros fazem com o Botafogo coisas absurdas, absurdidades acontecem e ninguém reclama quando dizem, ah, vamos fazer um requerimento. Conosco não. Postura, moral, condição ética e respeito. Ética, respeito e atitude. Simbologia de uma das nossas torcidas. Então, não venham pensar que se nós ganharmos a eleição vai ser a mesma coisa, porque não vai, nosso perfil não contempla receio e covardia. Nós vamos sim, nós vamos mudar o Botafogo e já era para ter sido feito. E de preferência que todos que estão lá agradecemos muito pelo que não fizeram pelo Botafogo ou o pouco que fizeram, mas vão para as suas casas. Vão embora. Sumam do Botafogo. O Botafogo é dessa massa de apaixonados, desses milhões de apaixonados que dão a vida pelo clube, que morrem pelo clube. Esse é o verdadeiro Botafogo. E por isso eu quero ser o candidato, porque ninguém tem mais legitimidade do que o Valmer. Não tem. Eu não venho na aba de ninguém. Eu não tenho padrinho político nenhum. O meu padrinho vai ser a massa. Quando nós começarmos a ganhar títulos, eles vão homenagear, vão dizer, esse é o presidente que faltava no Botafogo. Saudações ao Vinegas.